Brasília é uma cidade muito doida e isso, claro, nos afeta. Saca só, por aqui a gente respeita a faixa de pedestre, por aqui a gente fala uai, oxi, mano, véi de rocha, tudo na mesma frase, por aqui a gente ama capivara, por aqui a gente ama placa de sinalização e por aqui a gente ama azulejo. Vai entender. Azulejo é uma peça de cerâmica quadrada pintada de um lado só. A origem é egípcia, mas foram os árabes que popularizaram a técnica. Azulejo vem de al-zulayr, que significa pedra polida. Os primeiros registros de azulejo no Brasil são do século XVII, quando era usado na decoração das fachadas dos casarões. Mas aí veio o ato do bucão. Durante o século XX, no Brasil, os azulejos foram usados basicamente para o revestimento de banheiros e cozinhas. Mas aqui em Brasília, a história é diferente, porque para a gente, azulejo é obra de arte. E o principal responsável por essa nossa arte azulejeica é Atos Bucão, artista carioca que trabalhou com Niemeyer na construção de Brasília e acabou ficando por aqui até sua morte em 2008, aos 90 anos. Graças a ele que Brasília tem obra de arte nos banheiros públicos, por exemplo. É graças a ele que Brasília tem obra de arte na floricultura do cemitério. Graças a ele que é possível morar em cima de uma obra de arte. É impossível não reparar e não se apaixonar. E não precisa nem procurar muito. Nos principais monumentos da capital, pode ter certeza que tem um pouco dos azulejos de Atos Bucão. Os mais famosos são da Igreja da 308 Sul, que por acaso são os únicos que possuem uma ordem e uma explicação. A estrela representa a estrela da natividade e a pomba é o Espírito Santo. Os restantes podiam ser colocados de forma aleatória pelos pedreiros. Ou seja, os painéis de Atos são, na verdade, uma obra coletiva. Outro painel bastante conhecido é o do mezanino da Torre de TV, que tem um primo e irmão no Brasília Palace Hotel. Tem também o do Salão Verde da Câmara dos Deputados, que você já deve ter visto no noticiário. E quem chega em Brasília também dá logo de cara com esses aqui, no aeroporto. No entanto, existem alguns azulejos de Atos que, apesar de públicos, estão meio escondidos. Na 916 Sul, em frente ao cemitério Campo da Esperança, existe um mercado de flores, que é uma mão na roda para quem quer fazer aquela homenagem a algum conhecido que já está do lado de lá. Bem no meio, em formato circular, um grande painel com desenhos que lembram plantas. No Palácio do Itamaraty, mais especificamente no Anexo 2, tem o Bolo de Noiva, que é um prédio circular que lembra realmente um bolo de casamento. Lá em cima tem mais uma dessas obras gigantescas. E que tal Atos em Hospitais? Na Rede Sara, tem esse aqui. Fora do plano, tem um todo charmoso no Hospital Regional de Itaguatinga e outro no Riacho Fundo 1, no Instituto de Saúde Mental do DF, que já abrigou, inclusive, a residência oficial da Presidência da República durante o governo militar. Falando em militar, no subsolo do QG do Exército, um dos maiores painéis de Atos. Com fundo branco e detalhes em azul e verde-oliva, este aí possui mais de 500 metros quadrados. Claro que a UNB não podia ficar de fora. O Departamento de Artes é todo revestido com um monte de Atos-Bulcão. Esses foram só alguns dos azulejos de Atos-Bulcão em Brasília. Eles também decoram o Tribunal de Contas da União, o Tribunal Superior do Trabalho, a Secretaria de Trabalho do DF, o Superior Tribunal de Justiça, o Palácio do Planalto, alguns prédios residenciais, escolas e também casas particulares. Se fosse falar de todos, iam ser três horas de vídeo. O importante é que você agora conhece um pouco mais de Brasília, graças ao Minha Brasília Entre Asas e Eixos, especial Brasília Secreta, em parceria com Metrópolis. Gostou? Então curte, comenta, compartilha, marca um amigo nesse vídeo e me ajuda a contar para o mundo inteiro que Brasília é, sim, uma verdadeira obra de vida. Legenda Adriana Zanotto